Então o legal é que quando você estiver tocando um cavaquinho e você tocar um dó maior Não importa se ele está com baixo em mi, com baixo em sol, com baixo em dó Lá no agudão já Mas o que é importante você fazer quando você está tocando um cavaquinho É você pensar que não é um dó maior, é primeiro grau Quando você está tocando o ré menor Não é ré menor com baixo em fá, ré menor com baixo em lá, ré menor com sétima com baixo em dó Pense que na função, é segundo grau Então quando o seu ouvido escutar, ele vai escutar aquele bolo lá do cavaquinho E ele vai falar, esse é primeiro grau, esse é segundo grau, esse é terceiro grau E aí você não vai errar nunca Mas quando você estiver treinando no cavaquinho sozinho, pensa na função Não pensa que é um acorde, enfim, na inversão Porque pode te atrapalhar quando você estiver tocando em grupo Entendeu? Então pensa na função que vai dar tudo certo